O grupo desportivo Interclube deu início recentemente ao processo de captação para a formação da equipa de futebol profissional feminino para responder às exigências da Federação Internacional de Futebol Associado, FIFA, que orienta as equipas profissionais a constituírem uma equipa feminina. Para sabermos como decorrem os trabalhos, a nossa equipa de reportagem abordou as responsáveis pelo processo que já conta com mais de 30 inscritas. O trabalho está correndo muito bem, vou gostar do desempenho das miúdas, embora que tenha miúdas mesmo que ainda não sabem dominar a bola, fazer passe, mas estamos aqui para trabalhar e ensinar elas a aprenderem a jogar a bola. Está sendo difícil? Como está sendo o processo? Está sendo difícil, mas eu sei como melhorar isso, para elas aprenderem mais e mais e serem grandes jogadoras do Interclube. Neste momento nós contamos com quantas atletas estão a participar dessa captação? Já bateu 50 meninas. E elas são frequentes? Aparecem? Aparecem umas 30, 28. De igual modo, a treinadora disse que há muita entrega por parte das concorrentes. Muita, tem miúdas aqui que desde o primeiro dia ainda não faltaram, então sempre mesmo elas querem aprender, elas vêm. Mister, quero aprender a fazer aquilo, quero aprender aquilo, tem que ser mais rígida conosco, porque nós queremos mesmo jogar a bola e aprender, e eu estou aqui para ensinar elas. Neste momento, quais são os treinos que estão aplicados nessa altura para os jogadores? Tínhamos o mês de novembro, que era só uma corrida lenta, todo o campo, e jogo, para elas poderem abrir a caixa. Porque mesmo assim elas tiveram muita dificuldade, mas eu estava aí a insistir. É agora que é o mês de dezembro que eu estou a tentar fazer um trabalho tático, técnico e físico. Por sua vez, as atletas mostraram-se confiantes nessa nova caminhada. Como é que está a decorrer o processo de formação daqui, da captação do Interclube? Primeiramente, queria agradecer ao Interclube pela oportunidade que veio para nos proporcionar. Dizer que está a ser muito bom, bem aproveitado, uma vez que é uma oportunidade, então não devemos deixar aí. Quando nos dá uma oportunidade é mesmo para saber aproveitar. Está a ser muito bom. E neste momento, o que vocês estão a aprender aqui? Estamos a aprender para assistir bola, fazer defesa, muitas cenas. Está a ser fixo. Qual a tua posição? É o jogo lateral direito. Sabes que lateral exige muito esforço. Vais conseguir aguentar esta posição? Vou, vou conseguir com certeza. Estou a levar em conta. E como é que está o estado anímico das tuas colegas? Como é que está o plantel? Como é que está a concentração? Graças a Deus está muito boa. Conseguimos nos interagir com as colegas. Uma vez que o futebol é um jogo, não é coletivo, uma forma. Então, nós temos uma boa união. Treinamos muito bem. Nada de inimizado. Umas com as outras estamos sempre a trabalhar. Qual é a coisa mais difícil aqui no futebol? Nada é fácil. Nada é fácil. Então, mas é só trabalhar e é... Qual é a mensagem que eu quero deixar para as meninas que ainda não aderiram a este projeto? Uma vez que o futebol feminino é muito ignorado pela sociedade, dizer para aquelas que têm uma esperança, não que têm o futebol nas pernas, se tiver uma oportunidade, vem para aqui para fazer o jogo conosco. No mesmo dia, a Pazão, Ana João avançou que está a ser um trabalho duro e uma adaptação excelente. Como é que está a decorrer o processo de adaptação aqui? Sim. O momento da captação está a correr muito bem, graças a Deus. Está a ser uma grande experiência para nós, não é? O Inter nos deu uma grande oportunidade e nós temos que saber aproveitar. E o que está a ser difícil aqui? Em caso da... ou seja, em caso das místicas, não é? Estão a ser um pouquinho rigorosas, mas só dá para captar. É a primeira vez que vens a uma escola de formação ou já tiveste? Não, nem a minha primeira vez vi a escola de formação. Já tive uma escola de formação, que é o primeiro de agosto. E qual é a tua posição? A lá. A lá esquerda. De recordar que o processo de captação de futebol feminino no Interclube continua e quem tiver interessado deverá dirigir-se nas nossas instalações no Rocha Pinto. O que é o primeiro de agosto? O primeiro de agosto é o primeiro de agosto. O primeiro de agosto é o primeiro de agosto. Obrigado.